O ensinamento de Meishu Sama, um mundo atual, corresponde exatamente ao oposto de tudo que poderia ser considerado como ideal. O progresso tornou o mundo selvagem. As guerras são hoje mais aterrorizantes do que nos tempos primitivos. A atual civilização desenvolveu-se apenas na superfície e a humanidade deixou-se iludir pelas aparências. O conteúdo, porém, continua na barbárie. Assemelha-se por isso a uma mulher ricamente trajada que a todos deslumbra pela elegância. Uma vez despida, porém, exibe um corpo coberto de pústulas sifilíticas. Assim se encontra hoje o mundo. Na verdade, a civilização odierna conseguiu apenas sair do estágio de rudeza dos povos primitivos, que andavam nus e pintavam o corpo. Não chegou, porém, ao ponto de oferecer completa segurança à vida. Nem mesmo as religiões, as quais em parte ajudaram os homens a sair do nível selvagem, dispõem de força suficiente para criar a verdadeira civilização. Tanto é que as magníficas descobertas científicas são, na sua maioria, usadas para o mal. Poucas vezes promovem o bem. A bomba atômica, por exemplo, consegue matar milhões de pessoas. Já uma diminuta fração da mesma energia, quando usada para beneficiar a humanidade, pode mover trens e automóveis por muitos dias, colaborando assim para o bem-estar geral. Não há, inclusive, meio de transporte mais rápido e eficaz que o avião, mas é também usado para lançar bombas. Falta, portanto, algo essencial a essa cultura científica vigente para torná-la capaz de transformar o mal em bem. Desse modo, deixará de acarretar tantos sofrimentos à humanidade e, ao mesmo tempo, terá condições de estabelecer uma maneira magnífica de viver. Até agora, contudo, nenhuma religião conseguiu resolver os problemas que afligem os povos. Grandes mestres, iniciados e filósofos apareceram no curso dos séculos. Os problemas, entretanto, continuam, porque ninguém ainda teve condições de colocar no âmago da questão a essência, a alma. Foi com essa missão, qual seja, a de despertar os homens, que surgiu a messiânica. Não veio simplesmente como mais uma religião, mas trouxe uma nova postura de vida que permitirá à humanidade encontrar a trilha do bem. A nova civilização. Cristo já falava da aproximação do reino do céu. Buda referia-se ao aparecimento de Maitreya, Miroko, em sânscrito. A concretização desse ideal, contudo, não foi possível, porque o mundo ainda deveria ser preparado. Agora, porém, chegou o momento propício. Na parte da cultura material, já se fazem presentes todos os requisitos necessários para o estabelecimento de uma civilização realmente verdadeira. Falta, entretanto, a parte essencial, a alma, através da qual toda cultura materialista vai ser transformada em prol do bem da humanidade inteira. Divulgação da nova cultura. Com esse objetivo, comecei há seis meses a escrever um livro intitulado Criação da Civilização, cujo objetivo é mostrar que atualmente a bagagem cultural da humanidade não é autêntica. Na obra em questão, abordo todas as áreas de conhecimento, tais como medicina, política, arte, educação, filosofia, história. A parte referente à medicina já está praticamente concluída. Até o final do ano, 1951, pretendo completar o trabalho na íntegra. Quando estiver pronto, quero que a obra seja traduzida para o inglês e distribuída nos meios científicos, nas universidades e também enviada ao maior número possível de eruditos do mundo inteiro, pois, através da divulgação desse livro e, ao mesmo tempo, da prática do jorei, será possível curar as doenças. Boa tarde, boa noite, boa segunda-feira, boa semana, bom mês, mês da primavera, né? O ensinamento é tão claro, né? Ele fala, estou escrevendo. A parte da medicina já está pronta. Ele falou isso aí lá atrás, em 1951. Em 1951 que ele falou isso. Em 1951. Por que que não divulgam esses ensinamentos? Nós aqui, Tempo ao Caminho, Tempos do Oriente, faz um esforço bem grande para poder divulgar, né? Aqui fala, o tempo chegou. Boa parte aqui daquilo que fala na criação, na civilização, tem aqui, né? Então, nós temos que ser esses instrumentos, de levar esses ensinamentos para todos os lugares, né? Foi o trabalho que a gente fez agora, recente, né? Não sei se vocês viram quem está no grupo, o pessoal do Congo lá, não sei se vocês viram lá no Congo Brasaville, também estão construindo lá a igreja, né? Eles falam francês. Então, os ensinamentos, a gente tem feito um trabalho lá com eles, de poder apostilar, pelo menos, para eles estudarem no francês. E eles também estão traduzidos para o Lingali. Porque o Lingali é como se fosse uma língua meio que universal naquela região deles da África, né? Então, esse trabalho está sendo feito de levar o ensinamento. Porque ele fala que quando esse ensinamento chegar em todos os lugares do mundo e através de o Jorei, que as pessoas conseguem limpar suas mágoas, né? Então, aí a gente vai chegar no reino do céu, aqui na Terra. Porque é aqui na Terra. E para ser aqui na Terra, a gente tem que limpar. No Salmo fala, né? Do fogo, da água, né? E aí a gente lembra assim, ah, Rio Grande do Sul recente agora, ficou tudo embaixo da água. Aí do fogo, aí você vê aquelas imagens assim, assim, ah, nossa... Mas é uma língua, ó. Rio Amazonas está seco, gente. Do céu, como é que pode? Né? A gente foi para a torre de Miró, quando era ontem, né? Aí você passa pela represa ali, a represa está lá embaixo. A represa em frente, a torre ali, está lá embaixo, ali onde ficava o pêra ali, o trapiche ali, para o barco parar, está na Terra, ali embaixo, lá, não tem água. Então a gente vê que... É estranho, né? Uma hora chove demais, outra hora a seca demais. Eu estava vendo agora também, nesses dias, eu acho que foi na Grécia também, que de vida seca, de um determinado rio lá também, a mortandade de peixe muito grande, porque ficou com pouca água. E a gente vai vendo essas coisas acontecendo, né? Covid, Covid aparecendo aí de novo. Tem um terremoto em Portugal, né? Teve terremoto. Tem um terremoto, não. Tem um terremoto, né? Tem um terremoto. Dizem que deu um tufor muito grande também no Japão, não sei se teve. Entendeu? Não enterei da notícia, mas essas coisas assim que a gente tem que estar, o tempo todo, né? Agradecendo porque a gente está tendo essa proteção, né? E fala aí, agradecer, domingo agora, culto mensal de agradecimento, é aquele momento que a gente vai agradecer todas essas coisas boas que a gente tem, e a oportunidade que a gente está tendo de ser usado por Mecho Samba, para poder levar o ensinamento, o jorei dele para outros lugares, né? O ministro Vanderlei que viajou, mas viajou com o apoio de toda a comunidade messiânica que acompanha a gente, de vocês aqui, pessoal de internet, quanta gente colaborou, colaboraram financeiramente, espiritualmente, fazendo oração para que tudo desse certo, como é importante essas orações, vocês nem imaginam para que as coisas dêem certo, né? Estava brincando agora, o som não queria ligar, eu comecei a fazer jorei no som, ele começou a funcionar, alguém estava atrás ali, não sei se era Ana que estava atrás de mim, eu falei, olha que ó, funcionou, entendeu? Eu estava cinco minutos tentando fazer ele funcionar, então essas coisas a gente tem que entender, que a gente tem que acreditar, nesse invisível, nesse poder que vem de cima, né? Que faz as coisas mudarem, e a gente tentar, mudando, né? E a gente tem que tentar mudar, levar e prestar atenção, quando a gente sobe um pouquinho, e ficar bem o gancho, que nem faz o alpinista, né? Ele bota aquele gancho, para poder subir, que é para não cair, entendeu? Porque subir é difícil, quem já foi num tobogã, sabe, a subida lá em cima, e quando você chega lá em cima do tobogã, quando você senta, nossa, você nem percebe, você está lá embaixo, né? Esses parques aquáticos, você fica duas horas na fila, sobe, 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 quando chega lá em cima, conta 15 segundos, já chegou, está lá embaixo, até assim, para escorregar e descer, é muito rápido, então a gente tem que, sabe, procurar subir, e fazer o esforço, para que não caia, para não descer, vigiar, né? Como fala sempre, né? A gente tem que estar sempre vigiando, porque às vezes a gente abre a boca e fala besteira, às vezes a gente tem alguma atitude, né? Errada, aí depois a gente pensa, puxa vida, podia ter ficado quieto, podia não ter feito isso, mas aí, já foi, só resta, pedir perdão para a menstruação, pedir perdão para a pessoa, porque é a única forma, tá bom, gente? Então, boa semana, semana de dedicação, preparação para o culto, tá bom? Obrigado.